Alguns participam da CEI e quando fazem isso, creem que estão melhorando, sendo curados. Essa é para mim uma das melhores formas para ser curado. O evangelista John G. Lake diz que essa é uma das melhores formas de receber a cura. Por alguma razão, ele diz que é melhor do que a cura instantânea. Muitas vezes, esse tipo de cura produz na pessoa caráter. Ao passo que alguém que recebe cura instantânea pode voltar à sua vida mundana. Isso disse esse evangelista. Para mim, as curas que eu já experimentei não foram instantâneas. Você já me ouviu compartilhar que eu tinha uma doença de pele na minha costa já por muito tempo. Eu tinha manchas que pareciam um mapa mundial nas minhas costas. Isso é porque eu tenho uma visão mundial muito grande. Você entende? Não era algo muito bonito. Todas as vezes que exercitava ou jogava futebol, isso ficava muito pior. E eu olhava no espelho e via aquele mapa. Não sei se dava para ver Singapura, mas tinha alguns países lá. Quando ceiava, eu orava por isso. E este é um exemplo que ilustra, no meu caso, eu não sei quando eu fui curado. Um dia, mudando de roupa, eu ouvi uma voz. Quando você muda de roupa, você não olha para as suas costas. Alguns de vocês olham. Oh, eu também sou bonito de costas. Certo. Sempre olhamos para frente, mas... Eu não sei quando aconteceu. Ouvi uma voz dizendo, olha para as suas costas. E eu olhei para as minhas costas. E as manchas desapareceram. Eu tinha isso há muitos anos. Por anos. Todas as manchas sumiram. Não sei quando aconteceu. Eu pensei, será que são os suplementos que eu estou tomando? Depois eu parei e disse, não, 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 não. Espera aí. Eu participei da ceia. A propósito, se você toma remédios, continue tomando seus remédios. Seus remédios funcionam melhor com a ceia. Muitas pessoas valorizam mais os remédios, valorizam mais a radiação, do que valorizam um pedacinho de pão e um cálice de vinho. E dizem, o que isso vai fazer? Não entendem que é Deus escolhendo as coisas fracas do mundo para confundir as fortes como o câncer. Essa é a forma de Deus agir. Especialmente porque lembram a Deus do seu filho. Como ensinamos, o dízimo lembra a Deus do seu filho. Cristo, as primícias. A ceia também lembra a Deus do seu filho. Jesus disse, fazê isso em memória de mim. Amém? Fazê isso em memória de mim. Vou compartilhar algo que recebi não muito tempo atrás. É o testemunho de Aaron Henrique, de Texas, Estados Unidos. Em meados de 2012, minha visão se tornou turva e em dias eu não podia mais enxergar imagens numa televisão de 52 polegadas. Nem ler um texto no meu telefone. Um oftalmologista disse que eu tive deslocamento de retina e eu tinha que ter imediatos cuidados ou poderia ficar cego. Eu saí da cidade onde trabalhava durante o verão e voltei para a casa da minha mãe em Dallas. Os oftalmologistas disseram para minha mãe que eu não podia ser atendido porque não tinha seguro. Minha mãe apresentou ao senhor e pediu que o senhor abrisse portas. Na manhã seguinte, uma clínica cuja consulta era difícil ligou dizendo que havia uma consulta disponível naquela semana. Eu me submeti a muitos testes no hospital e o senhor me abençoou e eu vi os melhores doutores. As retinas de ambos os olhos estavam deslocadas e eu me tornei oficialmente cego aos 35 anos. Me disseram que eu nunca teria mais uma visão normal. O laudo dizia que os meus olhos tinham tudo fora do lugar. Nada estava onde deveria estar. Os médicos não conseguiam explicar por quê. Foi um tempo difícil, eu precisava ajuda para subir uma escada ou atravessar uma rua. Me sentia melhor num quarto escuro, mas isso me fazia depressivo. Eu sentia que queria morrer. Os médicos prescreveram muitos remédios, disseram que eu tinha que usar para o resto da vida e eu não podia mais dirigir ou trabalhar. Eu fiquei triste porque isso aconteceu. Apesar de minhas retinas estarem deslocadas, eu criorava pela cura. Ao ouvir a mensagem do pastor Prince, eu declarava que como Jesus é, assim sou eu no mundo. Sempre que ia para a consulta, eu sempre orava pedindo a Deus por um laudo positivo. Certa manhã, antes da minha consulta, minha mãe sugeriu que celebrássemos a ceia, algo que havia aprendido na pregação do pastor Prince. Participamos com fé e agradecemos ao Senhor por um laudo positivo naquela manhã. Na clínica, fizemos os testes de rotina. E o médico declarou que minhas retinas não estavam mais deslocadas. Tudo nos meus olhos estava em ordem. O doutor sussurrou que era incrível e disse, você nunca diria que esse paciente teve deslocamento de retina. Ele disse nunca ter visto uma recuperação tão rápida e chamou outros doutores para confirmarem. O que ele tinha visto, todo esse processo durou dez meses e naquela manhã eu recebi graça para os meus olhos. A minha visão foi completamente restaurada. Eu posso ver agora o texto no meu telefone e as imagens na TV. Já estou trabalhando e dirigindo. Não tomo remédios. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebemos esse testemunho. Glória a Deus.